A pesquisa realizada pela Unisc desde 1996 sobre a desfloretação de águas subterrâneas é o objeto principal do termo de cooperação entre universidade, governo do estado e Corsã. A assinatura do contrato foi realizada na manhã desta sexta-feira no auditório central da Unisc. Representantes de diversos municípios da região participaram do evento. Nossa missão de universidade comunitária conectada aos problemas reais da sua comunidade e principalmente com uma plateia como hoje que envolve gestão pública municipal, estadual, entidades tratando de algo tão básico que é a saúde da área, mas que não ainda é acessível como tantas outras coisas no país. Então, de fato, é um momento bastante importante que a gente está abrindo pela primeira vez o auditório para um evento respeitado às restrições protocolares, mas ao mesmo tempo abrindo para os municípios com modelos concretos essa possibilidade com soluções não tão onerosas, mas com grandes benefícios ao lado de uma universidade que faz toda a diferença nesse sentido da produção do conhecimento. O objetivo da parceria é, através da pesquisa capitaneada pelo professor e diretor de pesquisa e pós-graduação da instituição, a Dilson Bem da Costa, reduzir a concentração de flúor na água de abastecimento até valores adequados ao consumo humano e, assim, resolver um problema enfrentado por muitas comunidades da área rural de diversos municípios gaúchos que utilizam poços artesianos e fontes naturais. A ocorrência de flúor em excesso nas águas de abastecimento da nossa região e do Brasil como um todo, ela tem origem natural, que é um processo de dissolução de sais de flúor das rochas que compõem os sistemas aquíferos. Qual é o desafio da universidade para tentar resolver esse problema? Perfeito. O grande desafio da Unis que é propor uma alternativa viável economicamente e consiga atender a demanda de uma comunidade como um todo, tratando a água que abastece toda uma sociedade hídrica com até 500 habitantes. O equipamento que reduz a concentração de flúor é utilizado há bastante tempo aqui na universidade. O limite máximo tolerado para flúor em água de abastecimento é 1,5 miligramas por litro, mas a pesquisa da universidade já registrou, em muitas localidades da região, até 6 miligramas por litro. A pesquisa científica é feita para gerar resultados para a sociedade. Nós estamos há bastante tempo investigando esse processo, temos bastante segurança da eficiência deles e qualidade dos resultados obtidos e a nossa etapa agora é expandir isso, conseguir resolver problemas locais e também ir para fora do nosso estado. Para o diretor comercial, inovação e relacionamento da Corsã, a validação desta parceria vai gerar benefícios para muitas famílias. Nós temos uma abundância na questão das águas subterrâneas e superficiais, mas acaba não utilizando por ter esse índice alto de flúor. Então, através desse termo, a gente vai conseguir sim dar uma solução para esse problema. Então, sim, é um termo de um valor considerável, algo em torno de 500 mil reais que a Corsã irá aportar, juntamente com a contrapartida da Unisc, mas fora o valor, o benefício que nós vamos trazer através dessa iniciativa, que ela será muito positiva, isso vai ser fundamental para a sociedade. De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Obras e Habitação do Governo do Estado, ainda não se sabe quantas localidades enfrentam este problema de excesso de flúor em poços artesianos. Mas o primeiro município que deve receber o sistema automatizado para tratamento da água, desenvolvido pela Unisc, deve ser Cachoeira do Sul. O que nós temos lá, sim, é um cadastro de muitos poços que já foram perfurados e condenados por excesso de flúor e que queremos buscar, junto com os prefeitos, recuperar esse passivo, buscar convênios. Para essa experiência ser exitosa, há um investimento e um estudo, academia e também uma estatal, para dar condições do primeiro projeto instalar, onde o primeiro deve ser em Cachoeira, por esse passivo histórico. O flúor é um importante agente inibidor da CARI, mas em níveis elevados pode causar a fluorose, que afeta os dentes e ossos. A estimativa é que o primeiro equipamento para tratamento de água subterrânea esteja pronto em até oito meses.